Olá gente, tudo bem? Vinícius na área mais uma vez aqui pra falar com vocês, sim, aproveite, se inscreva aqui no meu canal, vou ficar bem feliz E dê seus comentários, fale comigo aqui que eu respondo a vocês Se você que sabe dançar, cantar, dançar, interpretar, gosta de fazer vídeos, poste seu vídeo aqui no Youtube Crie seu canal, compartilhe com seus amigos, mas não deixe de fazer o que você gosta Acredite nos seus sonhos e seus sonhos dependem de você, você que tem que acreditar, tá bom? Beijos do Vinícius, amo você, tchau!